Como é que se dança em uma festa? Calma, fala de novo! Gabi, como é que se dança em uma festa? Não me pergunte que eu não vou dançar Gabi Vambinho, vambinho Isso mesmo galera Juntos deles Estão econômicos O que eu tenho? Estão econômicos Estão econômicos Entret워 O que? polügando